Fala frila, vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org, aqui do Rio de Janeiro, Mauro Amaral e hoje temos convidado, fala daí Felipe. Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês, Mauro e a Carolina. Sensacional, Felipe, eu paro de usar sensacional, outro dia eu contei 38 sensacionais. A gente vai mudar o nome, em vez de falar frila, vai ser podcast sensacional. Esse é sensacional, incrível, a gente trouxe hoje o Felipe porque ele vai demonstrar para a gente como é possível manter não só toda uma equipe ao redor, mas um projeto bacana tirado do zero. A gente vai entrar em detalhes já já, mas antes eu queria conversar também com meus co-podcasters, que fazem podcast comigo desde a época e que o Spotify sequer existia, acho que não existia nem Facebook. Não, o Facebook já existia, não existia Spotify. E aí, Maurício, fala daí, como é que foi a semana? E aí, Mauro, Carol, Felipe, semana muito corrida. Por culpa do Felipe, passei o fim de semana trancado no estúdio das seis da manhã à meia-noite. Mas é uma delícia, eu vou dizer isso, não é porque ele é cliente, não. Eu tenho o sonho na minha empresa de ter, não clientes, de ter amigos. E o Felipe aconteceu isso. A gente se conhece há muito, muito tempo e acontece com vários outros também. A gente acaba formando uma relação que é além do cliente fornecedor. E o Felipe vai contar um pouco da história deles e da casa de vídeo, a produtora dele. E lá é uma produtora que tem essa cara, é família. Apesar dela ser enorme, as pessoas ali são meio que família, né? Então essa semana foi muito agitada por conta, inclusive, disso que, do assunto de hoje. Hoje à noite, nós estamos gravando o programa numa sexta e hoje à noite estreia o programa que o Felipe dirigiu e é sobre esse programa que a gente vai falar. Maravilha, já vamos dar os detalhes já já, mas antes, Carol, conta aí. Emplacou 585 notas, fechamento de período. Não, cara, eu tô ficando louca, basicamente, mas tudo bem. Mas enfim, não, eu queria pegar dois ganchos. O primeiro que você falou sobre a questão de ser anterior ao Spotify e tal, não é, mas a gente por pouco não conseguiu ganhar do YouTube. Porque o YouTube foi criado em 2005, o podcast da gente, poucos anos depois disso, e mais ou menos, mais ou menos na mesma época em que o YouTube tava ficando, de fato, popular e conhecido no mundo todo. Enfim, quer dizer, a gente é velho assim. E o segundo gancho que eu queria pegar é do Maurício Domene falando de família, que, enfim, só pros ouvintes saberem, a gente se refere no grupo dos produtores, fala aqui da equipe fixa, eu, Domene e Mauro Amaral, como família. A gente sempre fala assim, ah, família e tal, não sei o quê, porque o clima é exatamente esse. E, enfim, é sempre um enorme prazer estar com vocês. Estamos cestando, gravando podcast, melhor coisa. E por que a gente trouxe o Felipe aqui? Ele é diretor da produtora Casa de Vídeo, que tá entregando um projeto hoje, como o Maurício falou, tá entrando no ar daqui a alguns instantes, depois da nossa gravação, e que foi gravado no DNA absoluto do momento atual de pandemia, de isolamento social, com todo mundo dentro de suas casas. A gravação foi feita por celulares, ele dirigiu a partir de forma à distância, enfim, provando que dá pra tirar projetos de conteúdo de qualidade, não é à toa que tá num canal fechado e tal, nesse momento atual. E é uma pauta bem interessante pra gente, com muitos setores da economia criativa acossados, né, num cantinho, falando o que a gente vai fazer, que horizonte é esse, quando é que tá esse futuro. Então a gente pode encontrar e até ter um lufar aí de um oxigênio criativo ao redor de fórmulas Olá pessoal, Mauro falando, interrupção rápida, paradinha estratégica, muito rapidinha mesmo, antes de seguir com o programa, pra alguns recados importantes sobre o projeto do podcast a partir de agora. Nessa semana que passou, a gente deu uma arrumada lá no nosso grupo no Facebook, que vai passar a ter um protagonismo muito importante na nossa produção de conteúdo ao redor do projeto Fala Frila a partir dessa semana, a partir de agora. Todos os dias a gente vai estar por lá publicando conteúdo complementar as pautas daqui e, claro, interagindo e tirando dúvidas de vocês. Pra acessar e entrar pro grupo é muito fácil, é só digitar facebook.com.br groups.falafrila e o endereço tá espalhado aí pela descrição do programa, no site, em vários lugares. Ele é um grupo público aberto que você encontra digitando também freelancers.br. É uma maneira, outra maneira de você encontrar o grupo, ele tem o nome freelancers.br.falafrila, então pelas duas palavras você encontra. Pra entrar ele é aberto, como eu tava dizendo, basta você responder as perguntas iniciais lá e já tá dentro. Não precisa nem de aprovação nossa. Então a gente tá esperando vocês lá. A ideia é quase funcionar como um blog, vai? Que tenha posts diários com comentários e tire dúvidas e receba dúvidas de vocês por lá também. E por falar em contato direto, a gente segue firme no propósito de expandir nosso grupo no Telegram também. O Telegram é uma plataforma como o WhatsApp, mas tem alguns recursos mais inteligentes pra gerenciar o grupo e não tem limite de seguidores em canais e em grupos também. Então a gente tá por lá e pra encontrar é muito fácil. É só digitar Fala Freela sempre com dois S, você vai encontrar tanto o canal quanto o grupo, só entrar não tem dificuldade alguma. Esse macetinho de digitar Fala Freela e encontrar a gente em qualquer lugar vale também pro Instagram, pro Twitter e normalmente em qualquer rede social nova que surge a gente já tem garantido a arroba por lá. Então se você quiser seguir a gente em outras redes, fica aí o convite também. E pra fechar, a gente queria falar sobre audiência nos tocadores de podcast. Estatística pra podcast, pra quem não sabe, é uma loucura. A gente nunca sabe exatamente quem tá seguindo quando. Mas a gente queria fazer três pedidos especiais. A gente tá precisando de uma força lá no Spotify, se puder seguir o nosso perfil e no Apple Podcast também, além de seguir, fazer um review, botar estrelinha pro algoritmo trazer a gente pra frente e trazer mais audiência. E o terceiro pedido no que se refere à audiência é um pedido clássico que todo podcast você já fez uma vez na vida, é que é pra você indicar o programa pra um amigo. Se você curtiu o conteúdo daqui, indica pra quem nunca ouviu o podcast ou ouve o podcast, mas não segue a gente. Porque se cada ouvinte fizer isso, o que acontece? A audiência dobra. Quer ver um negócio que funciona muito legal? Tá numa reunião, hoje em dia, são mais difíceis reuniões pessoais, né? Mas tiver aí em família, por exemplo, alguém que ainda não ouviu e você acha interessante o nosso projeto, pega o celular da mão, assina no Spotify ou no aplicativo do Google Podcast, por exemplo, que tá instalado em qualquer Android, e avisa que fez a boa ação do dia e nosso programa tá lá pronto pra ser ouvido quando esse seu contato quiser. Beleza? Mesmo também vale pra grupos de família e todos os contatos profissionais e pessoais que você tiver, divulgue o nosso projeto aí que a gente quer aumentar essa audiência. Bom, era isso, recadinhos rápidos, como eu falei, vamos lá pro programa que o dessa semana tá muito especial. Eu vou deixar o convidado falar, fala um pouco aí de você, Felipe, sua experiência, como é que rolam as coisas lá na casa de vídeo e depois a gente conversa um pouco sobre a série, que a gente ainda não deu o nome, o Tem Chefe em Casa. Certo? Acertei? Certíssimo, Tem Chefe em Casa. Eu trabalho desde muito jovem, entrei muito jovem nessa produtora chamada Casa de Vídeo, eu entrei fazendo a parte de efeito especial, 3D, e depois me apaixonei pela edição, e depois da edição eu fui praticamente jogado num estúdio pra começar a dirigir, cobri alguns buracos que tinham em algumas gravações, e fui aprendendo e desenvolvendo isso, né? O Hélder Peixoto, que é o dono da Casa de Vídeo, de um dos sócios, sempre estimulou a que a gente saia do mesmo lugar e participe das outras partes, né? Então, isso foi sempre muito fácil pra gente fazer lá. São 26 anos que eu tô lá, acho. Faz 26 anos que eu tô lá. É uma carreira longa lá. E a Casa de Vídeo, ela se criou fazendo o evento corporativo. A gente sempre fez muito evento corporativo. Então, algumas horas a gente entrou, começou a fazer novelas, a gente fez algumas novelas pequenas. O Maurício até participou, fazendo algumas coisas. Mas sempre esse mundo corporativo. Depois, eu comecei a abrir outros braços, a gente começou a pegar muita publicidade, e eu sonho sempre de fazer programas de TV, né? Era uma coisa que eu sempre tentei. E aí a gente foi pesquisando, pesquisando, entendendo até o dia que começou a rolar mesmo. E isso acontece até hoje. Hoje a gente tem muito ainda corporativo, que é um negócio muito bom nosso, que a gente é apaixonado. Não é uma coisa fácil de se fazer. A gente faz muito evento e tudo mais. que também é uma parte muito interessante do que acontece hoje. Se vocês quiserem abordar um pouquinho, é uma técnica totalmente diferente hoje, por causa da situação online que a gente vive. E tem também essa parte da TV, né? Que é muito interessante, como as emissoras, elas continuam tendo que entregar conteúdo inédito, mas ninguém pode sair de casa. Então, fica assim, o que fazer? Então, é isso. Eu tenho uma experiência muito baseada na edição, eu tenho muita experiência baseada em cursos que eu fazia sobre fotografia e áudio. Já fiz curso de áudio, de fotografia, de roteiro. Nunca com a intenção de trabalhar fazendo isso, exatamente, operar uma câmera, mas sempre com a intenção de como eu vou alimentar essas pessoas, né? O que eu posso pedir para elas. Então, assim, não adianta eu pedir uma cena que o meu câmera não vai poder entregar. Então, sempre fui pautado muito em estudo para a gente conseguir sempre, num set, ter a melhor convivência possível. E, para mim, desde muito jovem, eu acho que um set que não tem prazer, não tem risada e não é legal, não é um set legal para a gente trabalhar. Então, assim, os funcionários, os freelas e toda a equipe, elas são sempre muito abraçadas, elas se sentem muito em casa. E é isso que o Maurício falou no começo. São parcerias, são amigos que a gente desenvolve e é meio chavão falar isso, né? Mas, realmente, são pessoas que eu tento manter ao máximo o tempo todo do meu lado. E com essa equipe super afinada, surge na mesa, não sei se foi um briefing ou foi criação de vocês, o Tem Chefe em Casa. Conta um pouco o desenho do programa, como é que surgiu essa ideia geradora dele, como é que foi isso? Fiquei curioso. A gente estava no meio de uma temporada de um programa de reforma chamado 24 Horas para Redecorar. E a gente tinha acabado de gravar o último episódio da primeira temporada e fomos surpreendidos aí com o Covid, né? Então, a gente ia começar a segunda temporada e a gente estava pronta. A gente ia entrar numa casa, dois dias depois a gente falou, não, é melhor parar. E veio até, foi muito bacana, porque até o canal pediu para a gente, olha, vamos pensar direitinho como fazer isso. Bom, do dia para a noite você tinha umas produções paradas, né? Todo mundo tentando entender o que ia acontecer. E o que fazer com esse monte de frila, com esse monte de gente que estava empregada, com esse monte de amigos que estavam ali agora à Berlinda, né? Ninguém sabia direito o que fazer. Então, veio um pedido do canal para a gente tentar elaborar um programa que a gente pudesse fazer online. E primeiro a gente se assustou, né? Falei, peraí, como assim? Como a gente vai produzir uma coisa virtualmente, né? De maneira remota. Como eu vou dirigir remotamente? Como a gente vai operar essas câmeras remotamente? Com um padrão de qualidade que os canais exigem, né? Então, não adianta você falar, vou gravar com um celular e todo mundo vai aceitar. Então, foi, a gente ficou semanas e semanas aqui debatendo, quebrando a cabeça de como isso poderia ser feito. E a gente chegou num denominador comum que a gente poderia fazer isso remotamente com as pessoas mesmo se gravando, fazendo um reality, essas coisas. E aí, alguns impedimentos começaram a surgir, né? Mas quem opera essa câmera, quem vai ligar o microfone nas pessoas, o áudio é uma parte que sempre me preocupa, porque um áudio mal captado ou não captado, ele coloca o projeto inteiro abaixo. Então, a gente chegou num modo de fazer, e aí apresentamos, eles gostaram, e aí, lógico, quando gosta, todo mundo quer acrescentar, né? Então, além das pessoas cozinharem em suas casas, foi inventado que as pessoas iam disputar remotamente, fazer uma competição gastronômica com grandes chefes. Aí você fala, ai meu Deus. Eu já tinha resolvido, né? É, estamos prontos pra isso, a gente já tinha, a gente rodou um piloto, né? A gente não é louco de sair fazendo o que a gente não sabe, então a gente rodou um piloto, deu super certo, com famílias cozinhando em casa, algo assim, e aí, vamos crescer isso, acho que deu certo, então vamos fazer maior. Então, veio essa produção, que chama Tem Chefe em Casa, do Discovery, né? Pra passar no Discovery Home & Health. Tem chefe em casa! Diretamente do aconchego de suas cozinhas. Estamos no... Mas, conectados! Nossos chefes favoritos se enfrentam, mas estão proibidos de pôr a mão na massa. Oia! Chefes na direção, amigos na pressão. A cada semana, uma disputa, dois chefes, quatro pratos, ingredientes surpresas! E ela foi gravada de totalmente remota, assim. A gente, cada participante, recebeu um kit de equipamento na casa, uma câmera extra, pra garantir a qualidade, e microfones, pra elas se ligarem. Então, cada... A gente tem uma host, que é a Carol Fiorentino, que fica na sua casa. A gente mandou toda uma setagem, a gente manda uma caixa, com os equipamentos, GoPro, a gente usou o celular, e os microfones. No caso dela, a gente usou dois microfones, pra gente ter garantia do áudio dela, que era essencial. E pra casa dos chefes, a gente mandou celulares e GoPros, e um notebook. Então, chegando na casa deles, eles ligavam esse notebook, e a gente acessava remotamente. Ele só tinha que ligar na tomada, e passar uma senha, pra gente poder acessar o notebook. Então, remotamente, o nosso técnico de streaming, acessava, ligava as câmeras todas, e fazia a mágica acontecer. E a gente explicando, ó, esse microfone, chama a lapela, você liga na sua camiseta. Agora você liga esse receptor, e aí vê se tá gravando lá do outro lado. E aí, quem grava isso? O próprio integrante da família. Então, tudo que, na verdade, era um obstáculo, se tornou uma coisa muito gostosa de assistir na TV. Que era o próprio convidado do chefe, a esposa, amigo, filho, se gravando. E gravando a receita sendo feita. Foi essa primeira parte, foi daí que nasceu a ideia do canal, né? Da gente fazer uma produção totalmente remota. E, tecnicamente, a gente foi suprindo eles com kits. A gente mandava um kit pra eles se auto-instalarem lá. Que legal. É quase como se fosse um making-off, a produção que tem já um próprio making-off, né? Ela é um making-off dela mesma, né? Engraçado. É uma inception. E aconteceu alguma coisa engraçada durante a gravação, assim? Porque todo mundo já tinha algum... Hoje em dia, muita gente tem conhecimento muito mais do que em décadas anteriores de equipamento, né? Porque a gente tá muito interagindo com o telefone, que tem mil recursos. Mas aconteceu alguma coisa, assim, mais pitoresca, assim, durante a gravação? É que, tipo, assim, vocês deram por certo que a coisa ia rolar muito suave e, de repente... Olha, um problema que a gente detectou logo no começo era que existia um... Uma... Uma... As pessoas usavam muito o Wi-Fi das casas, né? Elas ligam o notebook, ligam o Wi-Fi e tá pronto. Pra uso residencial, isso era muito fácil, só que a gente precisava de cabo. Então a gente comprou metros e metros de cabo de internet e as pessoas aprenderam a conectar no seu roteador e espetar no computador. Então, isso já foi um aprendizado até pra eles. Falaram, nossa, como melhorou! Sim, gente! Então, a gente tem 7 megas, a gente pula aí pra 70 megas, que é o que você paga realmente e recebe na tua casa. Então, o uso de cabo foi uma das coisas mais interessantes, assim. A gente viu que muitos dos problemas que a gente tinha eram resolvidos só com um cabo na internet. Foi muito fácil. Agora, o ponto principal que eu acho que foi o maior aprendizado foi na parte do áudio. Porque você imagina que você tem uma host em cada casa dois convidados. Como eles se falam? Sem um alimentar o áudio do outro, pra eles se ouvirem e conseguirem se falar, né? Porque o nosso microfone, ele era instalado e... então, a gente tinha certeza que tava sendo gravado e não tava entrando a voz do outro chefe. Mas quando a gente usa a plataforma do Zoom, do Skype, isso tudo sem fone de ouvido, é o ambiente inteiro. Então, se um ligava o liquidificador do outro lado, ninguém se ouvia mais. Caramba, como é que resolveram essa armadilha? Aí a gente entrou com um técnico que se chama Américo, Américo Fásio, que foi, assim, primordial pra essa produção. A gente ligava todas as câmeras que a gente conseguia e queria assistir pelo Zoom, que é um... pelo aplicativo do Zoom. E o áudio de todo mundo, a gente jogava numa sala do Google Meeting. Então, todos tinham um celular com fone de ouvido no bolso fazendo ponto eletrônico, que é o que a gente tem em estúdio, né? Que é muito usado em estúdio. Então, quando eu falava, todos escutavam. E quando todo mundo falava, todos escutavam o que cada um tava falando. Então, a gente criou ali um ambiente onde todos podiam se conversar mesmo longe da câmera. Essa foi a parte mais complicada pra gente, porque a parte de vídeo, você ligou alguma GoPro e deu um aparelho celular interessante pras pessoas, são aparelhos que elas já estão habituadas, né? Fala assim, ah, grava a sua esposa, o seu companheiro fazendo uma comida. A pessoa tem o celular ali, ela sabe o que fazer. As pessoas estão habituadas com o celular, mas elas não estão habituadas com outras coisas. Por exemplo, o áudio era uma coisa muito importante pra gente. Então, nessa sala do Google Meeting ficava uma bagunça, porque você imagina que enquanto um chefe passava informação pra outra pessoa, todos ouviam, né? E aí ficava aquela briga de áudio, que é uma coisa que aconteceu o tempo inteiro. E ficava, quem tá falando? Ah, não sei quem. Então, ficava essa bagunça, mas todos se entenderam, todos se mostraram pré-dispostos também a entender a dinâmica. Não adianta ficar preso a velhos conceitos. Ah, tá uma bagunça no áudio. Sim, por enquanto é isso que temos. É, né? Isso foi uma tônica desse momento de pandemia e a gente teve que desburocratizar vários processos de agência, né? Então, assim, em vez de fazer, eu faço planejamento digital pras marcas e tal, em vez de levar uma super apresentação com 100 slides, 4 slides. Porque não tem tempo, tá todo mundo pelo Zoom, então você prepara a puta ideia que você tem ali num slide só, diz ali prós e contras, faz uma comparação. Muita coisa foi desburocratizada e novos processos foram inventados, né? E eu acho que isso é uma tônica em várias áreas profissionais, né? E a gente conhece vários tipos de profissionais que querem trabalhar dessa forma e se reinventar. Eu ia perguntar justamente sobre a finalização porque é a área que eu estou, né? Pra quem não é, pra quem não conhece como é que funciona o meio audiovisual, tem a pré-produção que é onde é feito o planejamento, o roteiro, onde se escolhe a locação, casting e tudo mais. Tem a produção em si que é a filmagem, tem a pós-produção que é onde acontece essa edição, a sonorização, mixagem, trilha sonora e tudo mais. Essa parte de pós-produção já é mais comum fazer isso remotamente, né? O editor está num lugar, o cara do som está em outro lugar, o colorista está em outro lugar. Eu sei que na casa de vídeo tem gente interna que faz essas coisas, mas não é tão incomum estar remotamente, né? Como é que é essa... a cheirência de todo esse processo remoto? Tá, esse é um caos. Não, porque antes era tudo muito suave, né? A gravação que era o grande desafio foi tudo bem. É, gente, eu acho assim, desde o começo da pandemia, a gente nunca viu isso como algo negativo, tá? a produtora, assim, desde cima até embaixo, nunca ninguém viu isso como algo negativo. Todo mundo, a gente usava assim, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar, mas nunca se reinventava de verdade, né? A gente sempre fazia algumas coisas e nunca se inventava. Então a casa de vídeo, ela é uma... tem uma casa muito grande onde a gente tinha os profissionais lá dentro. Então, assim, ah, precisa de uma alteração, você sentava do lado e via fazendo. a pessoa chegava atrasada ou não estava rendendo, você ia lá e olhava. Então sempre teve esse acompanhamento muito próximo de todos. A pergunta que o Maurício fez é muito interessante porque hoje está todo mundo, cada um no seu queijezinho, na sua caverninha em casa. Então a ferramenta que mais se usa para gerenciar, por exemplo, hoje é o WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp vieram para agilizar um processo, assim, maravilhoso. Então, assim, num programa desse, você tem um grupo de WhatsApp de pré-produção, você tem um grupo de WhatsApp de produção, você tem um grupo de WhatsApp de gravação e tem um grupo de WhatsApp de pós-produção com algumas partes, por exemplo. Não coloco o Maurício que é do áudio junto com o pessoal da pós de vídeo, porque são muitos assuntos que correm dia e noite e que ele não precisa ficar sabendo ainda. Então, assim, o gerenciamento hoje ele é basicamente feito por WhatsApp e confiança. É aí que eu acho que entre os valores humanos é de você ter pessoas que você conta e que você gosta e que te dão um feedback interessante. Então, gerenciar pessoas que você confia é mais fácil do que pessoas que você não confia. então, assim, você passa o material para eles, você sabe que o material está sendo bem trabalhado e ele te dá os feedbacks na hora certa. Isso é essencial para as produções de hoje, assim, o quanto vale cada pessoa trabalhando na sua casa, sabendo que todos estão reaprendendo também a trabalhar de casa, com o filho no colo, tendo que preparar o próprio almoço, tendo que fazer a faxina do próprio banheiro, né, sabendo, através da empatia você tem que entender o outro, né, de saber que ele também está passando por um processo cultural diferente hoje para reaprender um monte de coisa, mas tudo está rolando muito bem, o caos é muito benéfico. Isso que você falou, Filipe, sobre confiança, eu, algum tempo atrás, fui convidado para montar uma palestra de marketing para freelancers, para compositores, tal, e quando eu estava montando isso, eu estava pensando assim, o que é que a gente vende, né, não é a música em si, porque eu sei que tem músicos muito melhores do que eu, mas eu que sou chamado, né, isso acontece em várias áreas, aí eu cheguei à conclusão que o que eu vendia ou o que as pessoas compravam era confiança, né, justamente por isso, a pessoa, isso que você falou, ela sente assim, ok, pode ser uma bucha sem tamanho, um treco que eu preciso para daqui meia hora eu sei que vai dar conta, né, e com evento isso, por exemplo, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né, os prazos são em horas e não há menor possibilidade de atrasar. Como é que você lida com isso quando você está chamando alguém novo, quando você não pode trazer aquele profissional que você já confiei, você tem que achar um substituto? Isso é bem difícil, né, mas frequentemente a gente tem que contratar pessoas e colocar no projeto pessoas que você não tem plena confiança, mas você sempre fica com indicação, você sempre fica com o jeito da pessoa, quando você conversa no celular ou chama para uma conversa de vídeo hoje, você sente aquela, que a pessoa vai te dar um feedback interessante, você sente o quanto ela se sente motivada com o projeto, o quanto ela está interessada, o quanto ela quis entender o roteiro, o quanto ela quis entender o prazo, não adianta você trabalhar com pessoas que falam que vão te ligar no prazo e no final ela não concordou com o prazo, né, ser muito transparente nesse aspecto, o que eu estou te dando é isso, não é um programa simples, por exemplo, nesse caso, era um programa que cada casa rodava três, quatro câmeras simultaneamente, mais o áudio que é gravado separado, então assim, não adiantava, não adianta você virar pré e falar vai ser fácil, a gente fala, não, é um processo novo, é um processo que as pessoas vão ter que aprender, então eu acho assim, a confiança ela vem também depois da primeira entrega da pessoa, né, até a primeira entrega ali você fica com a pulga atrás da orelha, eu acho que não tem jeito, você, Maurício, por exemplo, eu trabalho a, eu acho que quando eu cheguei nesse meio da produção, você já estava lá na casa de vídeo fazendo algumas coisas, a casa de vídeo foi o meu primeiro, meu primeiro cliente como oferecedor, então assim, eu não tenho dúvida quanto a sua entrega, eu não tenho dúvida quanto a entrega dos meus editores, mas quando você coloca uma pessoa nova, você sempre fica, agora, muito interessante a sua pergunta, porque você imagina que a câmera que eu contratava um diretor de fotografia para fazer, eu tive que entregar na mão do filho de um chefe, o que vai vir desse material, né, e você não tem como monitorar, né, você estava me falando, ou seja, o resultado do que o cara gravou, você só sabe a hora que chegar, depois, só a hora que chegar na produtora, o material. No caso dessa câmera, que para mim era a câmera principal, que é uma câmera que se mexe, era uma câmera muito viva no set, no caso dessa câmera eu não assistia, eu brifava muito bem eles, né, falava assim, você é um professor da receita da outra pessoa, então, você grava exatamente o que a pessoa está falando, se está cortando a cebola, mostra cortando a cebola, vai fazendo isso, é lógico, a gente teve surpresas boas e surpresas não tão boas, mas no fim, foi muito legal o processo, assim, e a gente está falando de grandes chefes, a gente teve o Carlos Bertolazzi, a Daui, Fabrizio Fabrizio Fasano, o Emanuel Bassolet, Eric Jacquin, Pedro Benoelial, a gente teve grandes nomes, então assim, você perder a receita que ele está fazendo por causa da câmera, era um desespero. É, uma responsabilidade acima de tudo, né? Agora, vamos fazer, eu estou com essa mania, todos os podcasts, entre coordenar, produzir, roteirizar, acho que tem uns quatro podcasts na rua, todos eu faço essa pergunta em algum momento para alguma pauta, e essa tem a ver com esse futuro desse processo, a gente está inaugurando uma forma diferente de criar, nós três, por exemplo, tiramos esse projeto da geladeira que ele estava, em função desse isolamento social, porque a gente ficou com mais tempo, não precisou se deslocar tanto, e outros projetos foram criados, enfim, muita gente, Carol tem uma mensagem muito legal nos programas que é o momento de você tirar aquele projeto que você tinha do coração e botar na rua, porque você tem tempo, você tem recurso, você às vezes só tem isso para fazer, inclusive você manter criativamente vivo e tal. E pode ser também um recurso importante para se manter são, né? Sim, fundamentalmente. Fazer algo que te apaixona, te mostra, a vir para frente, né? Isso, e aí dentro desse cenário eu sempre faço essa pergunta, que futuro a gente está desenhando? Eu faço isso baseado inclusive num artigo que eu li há pouco tempo, depois eu vou te mandar, Felipe, da Vulture, aquela revista de produção, de cultura e tal, que o pessoal já está lá em Hollywood trabalhando um conceito de biodome, vai ser uma espécie de esterilizador que vai ter nos sets de filmagens em que você tem jatozinhos de álcool e tal, aí toda a equipe se esteriliza, grava correndo o mais rápido que pode e depois vai todo mundo para o seu quarto de hotel. Então parece que as diárias vão diminuir, vai ter esse sistema de limpeza, enfim, isso para a galera se reunir fisicamente, vocês encontraram uma solução que prescinde disso, que não precisa da presença ou diminuiu bastante a presença. E aí que futuro você acha assim, e é chute mesmo, exercício livre para daqui a dois anos a gente ouvir de novo, achar que acertou na Mega Sena ou não. Que futuro você desenharia para a produção? O que você vê chegando aí? O que você já esbarrou em leituras que você teve ou de conversas com a tua galera de que esses formatos devem ser repetidos durante muito tempo, mas que novidades a gente pode dizer para a nossa audiência em termos de produção e de modelos de produção? Para falar de futuro, vamos falar um pouquinho de passado. A gente sempre teve no nosso mercado de TV, produção de TV, publicidade, evento, uma soberba. nós sempre fomos muito ricos, a gente sempre teve acesso a muita coisa, a gente sempre tinha uma equipe muito grande e eu acho que esse confronto que a gente está tendo vem exatamente disso. Você tinha um diretor de fotografia, ele tinha dois assistentes, um diretor com dois assistentes. A gente vivia um universo muito rico e eu acho que isso deve acabar para o futuro. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar uma coisa que eu sentia muita ausência que é conteúdo. Você tinha muita coisa vazia sendo produzida com uma técnica muito boa. As pessoas estavam realmente com super câmeras e super microfones e uma super equipe. Muitas vezes equipes vindas de fora do país com um robô que fazia um movimento e tudo mais. E você falava só para mover a câmera. o cliente fala assim dá um zoom no produto o zoom com lente fixa ele precisa de trilho e esse trilho precisa de um operador e esse trilho ele tem que vir de caminhão você tem que pegar numa locadora do trilho o quanto se envolve num processo para você ter um movimento quando o conteúdo não vale a pena. Você queria só mostrar os chefes cozinhando por que você faz disso um circo tão grande que você precisa de centenas de pessoas reunidas trabalhando de forma árdua então eu acho que a maior ruptura que a gente vai ter que no futuro a gente vai dar graças a Deus é encontrar isso de novo sabe de um bom roteiro de uma equipe mais enxuta de pessoas mais eu não digo inteligentes mas mais focadas no que precisa daquele conteúdo não se produzir tanto e com tanta técnica mas produzir coisa boa era uma coisa que eu assistia e via e falava nossa que câmera linda que lente maravilhosa que imagem espetacular e o conteúdo você falava não consigo ficar dois minutos assistindo isso no futuro a gente vai agradecer a esse momento que a gente está vivendo de voltar a ter pessoas muito focadas no conteúdo o roteiro é essencial a produção é essencial a pesquisa é essencial o talento é essencial a pessoa que está lá na frente da câmera só com celular ela está com celular e duas gopros então assim não tem nada artificial que você possa fazer essa pessoa ficar melhor não tem corte de câmera do jeito que a gente tinha antes não adianta você colocar um drone não adianta você colocar uma grua é só ele então assim quem tem conteúdo acho que hoje em dia vai se destacar excelente notícia para os ouvintes aí foquem nas ideias faz lembrar um pouco eu e Maurício a gente está muito dedicado a escalar alguns grupos de facebook tanto o de podcast brasil que podcast br que a gente colabora e o nosso próprio do fala frila aliás fica o convite aí pessoal freelancers br barra fala frila nosso grupo lá no facebook está crescendo e tal estamos tentando levar conteúdo para lá mas fica nos grupos de podcasters inclusive tem esse fetiche pelo equipamento isso está muito marcado estatisticamente fico contando tem 4, 5 posts por dia tenho 2 programas no ar estou pensando em comprar um microfone e tal blá 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 uma mesa com 700 canais e eu sempre falo assim galera primeira coisa pensa numa pauta para 20 programas pensa em convidados que se você estivesse falando no telefone seriam papos fodas assim eu acho que você acertou muito na mosca é um futuro de simplicidade de processos de força da ideia e de histórias bem contadas até porque a gente vai precisar disso a arte e o entretenimento são mais úteis são mais necessários do que nunca porque a gente não tem para onde olhar não tem horizonte então a gente precisa receber histórias novas precisa revisitar antigos arquétipos mentais e criar novos e a arte é fundamental para isso sem ela você não vai longe e para ela acontecer hoje ela tem que ser feita de forma mais direta e simples fala daí Carol e tem um aspecto que é muito importante tanto da arte quanto da literatura da música de todas as artes que é o exercício da alteridade o exercício de você conseguir enxergar o mundo pela ótica de uma outra pessoa isso ainda mais em tempos como nós estamos vivendo hoje de grandes polaridades políticas econômicas sociais de uma certa clausura de uma restrição do aspecto social da vida quer dizer assim essa capacidade de exercitar uma alteridade ela se torna fundamental da constituição do ser humano quer dizer assim ela ela diz respeito de quem nós somos então nesse momento inclusive e eu acho que a colocação do Felipe foi brilhante se coloca a necessidade de a gente se voltar justamente para qual é o conteúdo e qual é a qualidade do conteúdo muito mais do que o como e sim o que estamos falando sim é essencial eu acho que é essencial quando a gente começa a falar de pessoas que estão nesse momento buscando novos equipamentos e vamos fazer você tem que pensar que a gente vive um mundo cansado hoje esse microfone para ele comprar ele teve a matéria-prima extraída de algum lugar ele teve um processo muito provavelmente vindo da China de manufatura para produzir esse microfone ele pegou um avião veio para o Brasil ele teve um processo incrível para chegar até você então assim vamos dar valor a isso e eu acho principalmente assim se dá para você fazer com o que você já tem pensa e faça com o que você já tem a gente já tem muito se a gente parar para pensar a gente tem muito equipamento para produzir coisas interessantes mas a gente tem pouco conteúdo ainda eu acho que a gente pode melhorar nessa parte de conteúdo mas aí esse futuro que a gente está desenhando de ser centrado na ideia de ser mais simples de produzir mas ao mesmo tempo forte me parece que pode demandar novos perfis ainda pegando gancho de futuro o que a gente poderia deixar de dica para quem está chegando no podcast agora e está se planejando para encarar uma nova carreira ou começar uma carreira inicial em termos de perfis desejados para o audiovisual o que a gente poderia trazer para essa galera uma mensagem para eles assim continuem nunca o mundo precisou de pessoas pensando tão diferente nunca o mundo precisou de pessoas pensando tão simples para fazer uma coisa tão complexa que é se comunicar então você essa geração youtube que do seu quarto produzia conteúdo e fez milhões de pessoas milhões de views em cada canal isso é tudo muito interessante e hoje onde muito parte dos cérebros grandes estão buscando como ele faz como coloca o produto lá como a gente como a gente pode fazer isso acontecer eu acho que essa juventude acho que quem está começando não só jovens a gente fala de jovem mas é quem está começando é esse cérebro 010101 de dados essa galera gamer essa galera que está habituada já com isso vai ter um caminho gigante daqui para frente que eu acho que vai demorar para a gente conseguir se aglomerar de novo do jeito que a gente fazia então profissionais que a gente usava na produção eu não digo que estão sendo substituídos mas a gente tem novos valores chegando como um diretor técnico que manja de streaming por exemplo ele manja de streaming e ele é muito importante num set hoje uma pessoa que eu nunca pensei em ter no meu set era uma pessoa remota fazendo toda a setagem dos equipamentos da sua casa e hoje ele é de extrema valia e hoje uma luz que eu pagava uma fortuna ela não tem tanto valor porque eu não tenho ninguém para ligar os sets hoje são as casas das pessoas são os escritórios onde elas estão e esse tipo de equipamento não entra mais então eu acho que o streaming essa coisa da internet essa coisa que a gente sempre teve mas nunca usou de forma correta porque algumas pessoas que já estão estabelecidas no mercado há muito tempo elas meio que encaram essas novidades como inimigos então você sempre vê a pessoa falando com com desdém do ah o garoto lá que está no quarto da mãe com uma câmera D5 ou 5D nem sei que modelo que é e com um laptop e ele é uma produtora de vídeo é eu acho legal isso que você falou porque assim você não encara eles como inimigos ou como uma subclasse não eles são o futuro eles já eles já estavam lá antes da gente precisar né se a gente for voltar uns 10 anos quando começaram esses vlogueiros né no youtube e tudo mais eles já vieram com conteúdo né eles não mentem eles só fizeram sucesso porque assumiram sua real personalidade não se passaram por personagens porque assim você não consegue fazer um vlog ou qualquer coisa assim durante muito tempo tendo uma personalidade que não é tua então a gente sempre teve grandes exemplos de pessoas que abriam sua câmera e falavam o que queriam o que pensavam e foram desenhados durante muito tempo né e acho que eles sempre foram um laboratório pra gente conseguir entrar inclusive eu não sei se é um ponto muito interessante mas algum um ano assim eu venho acompanhando eu tenho um filho de 12 anos que adora gamer ele tem o quarto gamer o fone gamer o teclado gamer ele joga um jogo que chama Fortnite não sei se já ouviram e eles estavam com um evento olha marcaram pro sábado um evento às 6 da tarde um evento mundial onde vai estar um cantor X eu falei como assim ele vai lançar um novo álbum e vai estar dentro do jogo e eu eu falei cara o que essa molecada tá aprontando o que que eles fizeram eles construíram um palco com luzes com show com telão com tudo e todo mundo que se plugava no jogo naquela hora era endereçado a essas salas então você tinha centenas milhares milhões de jovens do mundo inteiro simultaneamente acompanhando o lançamento de uma música e isso aconteceu dentro de um videogame eu falei cara eles reinventaram como você atinge uma geração que não assiste TV que não escuta rádio como você atinge como você chega neles e fazendo o exercício de acompanhar esses pequenos cérebrozinhos que hoje estão em efervescente né como meu filho eles se reúnem pra assistir um show online mundial e é brilhante e é muito bem feito tá eu não tô falando de showzinho eu não tô falando de sub-talentos eu tô falando de pessoas realmente muito importantes pra eles pelo menos que se dedicam a isso o primeiro foi se eu não me engano do DJ Marshmallow que eu acompanhei eu não conhecia até aquele momento e me apaixonei pelo DJ porque tudo que ele fazia virtualmente acontecia ele era um personagem criaram um avatar dele no jogo e se ele mexia o braço o personagem mexia e ele tocava a picape e a molecada amando aquilo baixando o som dele no Spotify pra ouvir então eu acho que isso foi uma das maiores lições que eu tive assim do último ano que foi o universo do gamer como a gente a gente ainda apanha onde eles estão voando inclusive em matéria de áudio hoje a gente acha incrível o zoom mas quando um fala o áudio do outro diminui né ele ainda ele ainda pensa em como gerenciar esse áudio no gamer na sala de jogo ficam 10 moleques falando simultaneamente e o áudio é perfeito pra todos então quer dizer eles estão anos luz na frente da tecnologia e de onde a gente tem que aprender e acho que onde a gente tem que aprender é com essa geração nova esses pequenos que estão focados nisso o meu filho gostava muito de ir ao cinema com os amigos por conta da quarentena agora enfim tá impedido de fazer isso porque não existe mais cinema né coitado e aí um deles que é um dos gamers são todos gamers também um dos gamers mais nerds do grupo montou um servidor em que ele passa simultaneamente pra todos os amigos do grupo um filme e depois eles ficam conversando sobre o filme é super legal é muito legal é um servidor fechado deles eles criaram para isso então ele faz o streaming eu acho maravilhoso também sensacional pega é sensacional como eles que não estavam viciados no sistema antigo eles percebem as mudanças eles fazem as mudanças e não é doído pra eles quem se dói é a gente mas eles eles estão ok eles vão conforme a balada conforme a música tá tocando e tá perfeito pra eles agora porque essa projeção em mundos virtuais já era o lado lúdico da brincadeira era a brincadeira em si né mas o fortnite por exemplo ele é quase como o frescobol dos videogames porque é free fire você tá atirando em todo mundo e o ponto culminante é você dançar na sua vitória então assim ele subverte toda a questão bélica podemos dizer assim de matar um inimigo e triunfar segurando a cabeça dele ao final do game por uma dança e tem até uma tem outra parada que a gente pode viajar horas aqui que é o tal do tiktok agora que tá invadindo o Maurício tem o perfil dele ele não revela mas ele falou que eu sou velho e não tenho mas ele tem eu tenho eu também tenho mas além disso é que ele ficou me sacaneando no programa passado que a gente tava falando de tendências ah você não citou o tiktok porque você não é público uau mas enfim o fortnite fez uma parceria com o tiktok pra um concurso dentro do tiktok pra quem e quem ganhasse fosse o mais votado mais curtido mais compartilhado viraria uma dancinha oficial do game então eles já estão quebrando inclusive essas barreiras de mundos virtuais e tal e a pandemia vem deixando essa turma com a faca e o queijo na mão mas não é lindo você descobrir que tudo que a gente imaginava que tudo que a gente foi culturalmente criando pra eles não vale é isso que eu acho muito legal foi aniversário dele ontem e e e ele falou cara não tenho o que pedir pai eu não posso usar nada agora lá fora então me dá V-Bucks que é o dinheiro virtual e a gente tinha a gente tinha aqui em casa um mojeriza a gastar dinheiro com dinheiros virtuais pro jogo e mas é isso a gente tem que entender que eles são isso hoje né eles estão vivendo e a forma deles se reunirem é um recreio deles e o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre é não julgar quem vem quem vem com ideia nova e quem tá vindo agora porque realmente a gente pode dar com a cara no muro né a gente foi habituado a muitas coisas que hoje em dia a gente fala cara fiz tudo errado né fiz tudo errado eles não querem nada disso e hoje ele me vê trabalhando né nessa espécie de home office que não é nem home nem office né que a gente tá vivendo é uma tentativa de se trabalhar durante esse período que a gente se torna pai a gente tem que levar tudo isso junto e ele participa muito mais agora da minha vida virtual aqui fazendo as direções remotas ele nunca acompanhou um set de gravação meu fora daqui e agora ele fica aqui embasbacado e e muito feliz e muito contente de tá aprendendo também então ele já fica aqui vendo querendo cutucar pra cara como é como é que você escuta tal pessoa e como é que você coloca tal tal imagem assim é tudo aqui ó pelo computador e ele fala pô que incrível então acho que eu acho que a gente tem um futuro maravilhoso cara eu acho que quando a gente sair disso a gente vai vai levar uma série de bagagem desse nosso confinamento muito interessante principalmente nossos hábitos de consumo e eu não acho só consumo de loja consumo que você compra acho consumo do que você gasta na sua produção consumo que você gasta no seu combustível até uma reunião que não valia a pena quanta coisa a gente tá aprendendo que a gente vai levar pra sempre se Deus quiser eu trabalho num lugar onde o Helder mesmo fala cara eu nasci na Guerra Fria passei por diversos conflitos por diversas crises pessoais profissionais e tudo mais e a única que não me deixou com medo foi essa porque a gente não tá amarrado a gente tem milhões de coisas que a gente pode fazer e a produtora que eu trabalho que eu tô lá muito tempo é uma prova viva disso assim que começou o próprio Helder que é o dono ele falou cara vamos fazer mil coisas diferentes olha que oportunidade que a gente tem de se reinventar a gente sempre falava assim que cobrador de ônibus não precisa que todo mundo precisa se reinventar e a gente mesmo tava estagnado criando sempre a mesma coisa com equipamentos diferentes então ele fala cara isso vai ser muito bom pra gente e tá sendo temos trabalhado muito todos os dias o mal sabe legal vamos aproveitar e dar o serviço então tem chefe em casa tá estreando daqui a pouco já estreou não são oito é oito e meia dez dez e dez né dez e dez é a estreia do tem chefe em casa hoje o primeiro episódio da nossa disputa gastronômica é com o Carlos Bertolazzi e a Daui que é uma chefe incrível também foi um programa muito divertido e quem puder confere lá porque é muito interessante você ver como essas limitações de produção elas estão presentes você vai assistir e falar ah isso é uma câmera fixa isso não tinha close sim não tinha e paciência a gente vai viver sem isso aí e vai dar tudo certo e vai ao ar toda sexta-feira programa novo é isso às dez horas no Home and Health no Home and Health é isso aí pessoal esse foi o Fala Fila 128 a gente teve o prazer enorme de conhecer o Felipe Godoy que ajudou a conceber a série tem chefe em casa que partiu da limitação e chegou na reinvenção eu acho que a grande o grande ensinamento desse papo aqui super leve produtivo e uma boa positividade foi isso que a gente tem que transformar as limitações em reinvenção pode parecer um papo até meio neoliberal demais mas ele a gente tem tem o que fazer e se reinventar pessoalmente profissionalmente a partir desse momento tão característico e eu deixo aí o espaço o Felipe pra você deixar suas suas arrobas aí seus links seus instagrams quem quiser conhecer seu reel seu trabalho espaço mais do que nunca seu aí tá gente quem se interessou e quiser saber mais quiser bater um papo maior sobre alguma especificidade do que a gente conversou hoje vamos dizer que tem alguém que quer saber sobre o celular que foi usado por exemplo ou o método que a gente usou ou qualquer coisa pode entrar em contato é o canal que eu mais uso é o instagram que é Felipe underline godoy é ou o próprio da casa de vídeo sou eu que gerencio também é então você colocar casa de vídeo pode conversar com a gente pelo instagram pelo facebook que a gente vai responder com prazer e tirar qualquer dúvida que tenha ficado tem muita dúvida né as pessoas se interessam muito pelos novos métodos não tão novos né mas que agora estão sendo usados então qualquer coisa é só mandar uma mensagem que a gente conversa a gente expande isso maior encerrando como a gente sempre faz aqui de São Paulo Carolina Vigna você me encontra no carolina.vigna.com.br mais um programa delicioso programa especial esse hein Mauro Maurício Domene aqui de São Paulo também você encontra o meu trabalho no studionext.com.br e pra encerrar concordando com Maurício essa temporada queria você deixar a humildade boquinha do lado a gente está arrebentando nessa temporada leva a mão não a gente está só trazendo convidado bacana altos temas e foi o que a gente sonhou quando tirou o programa da geladeira e estou muito feliz muito feliz mesmo de estar gravando e trazendo conteúdo bacana que é o que a gente sabe fazer talvez seja a única coisa que eu saiba fazer mesmo e daqui do Rio de Janeiro o único carioca aliás o único morando no Rio de Janeiro da bancada Mauro Amaral o head da contemconteudo.com e você também pode me encontrar lá no mauromaral.com onde eu tenho outro podcast aliás estou cheio de podcasts não queria encerrar esse programa sem deixar de lembrar que também entrou essa semana que passou agora o podcast da nossa publication lá no Medium chamada Podcasts do Brasil que tem o objetivo de estudar a audiência dos podcasts no Brasil se você se interessa por isso quer colaborar com o artigo é só acessar lá medium.com barra podcasts do Brasil está bem no começo só botei no ar a publication mas estou recebendo artigos para analisar Maurício já está até tirando um do forno aí com uma proposta bem interessante sobre direito autoral nas músicas de podcast mas a gente quer estudar e explicar porque que está explodindo o podcast e quais são as armadilhas que estão sendo construídas aí no caminho mas é isso até semana que vem espero que todos fiquem em casa e fiquem bem e até a próxima você viu o que aconteceu o Mauro fez uma revista sobre podcast e na sequência ele fez um podcast sobre a revista do podcast ele fez isso essa edição e todas as da oitava temporada foram produzidas pela contemconteudo.com se você curtiu e quer colocar um projeto como esse no ar acesse agora contemconteudo.com barra podcasts e conheça a nossa metodologia de produção e alguns programas recentes que a gente tem levado para o mercado do podcast Legenda por Sônia Ruberti